Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. A informação agora é Paulo Vítor, Jean-Pierre e PP estão fora da estreia da Libertadores para o Grêmio. O goleiro foi retirado por uma questão técnica, meia passará por um período de recondicionamento enquanto o atacante tratará um desconforto. A reformulação do Grêmio após a perda da Copa do Brasil respingou também na equipe. Paulo Vítor, Jean-Pierre e PP estão fora da lista dos relacionados para a estreia da Libertadores diante do Ayacucho do Peru. Nesta quarta-feira, às 21h30 na Arena, as ausências foram confirmadas pelo presidente Romildo Bolzano Jr. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, por motivos diferentes, PP tem um problema médico, de acordo com o mandatário Jean-Pierre, por sua vez, tinha perdido a vaga de titular na derrota por 2x0 para o Palmeiras no último domingo. Seu desfalque é devido por uma necessidade de trabalho de recondicionamento físico. PP teve uma lesão de desconforto, já estava antecedente. Foi mais pela bravura contra o Palmeiras. Agora referará, precisamos dele mais adiante. Jean-Pierre é um jogador do Grêmio, precisa de um recondicionamento e tem que ser estimulado. O Grêmio sabe o que precisa fazer, disse o presidente. A saída de Paulo Vítor, por sua vez, não se deve a um problema físico algum. O goleiro foi uma das escolhas de Renato Portaluppi, justamente para a final, no lugar do outrora titular Wanderley. Agora sobra a lista por opção do treinador. O Paulo Vítor é uma opção técnica, não sei por que fez questão de seu mandatário. O provável time do Grêmio tem Wanderley, Wanderson, Paulo Miranda, Ganneman e Diogo Barbosa. Maigo, Matheus Henrique, Alisson Binares e Ferreirinha, com Diego Souza na frente. O tricolor inicia a caminhada rumo ao tetracampeonato da Libertador, nesta quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Ayacucho do Peru na Arena. A partida vale pela segunda fase do torneio. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!